Ontem, as centrais sindicais lançaram uma campanha pela manutenção do auxílio emergencial de R$ 600 e R$ 1.200 para mães-chefes de família. Uma mobilização que deve se concentrar no Congresso Nacional, onde poderá ser votada a medida provisória prevendo quatro parcelas, chamadas de residuais de apenas R$ 300. Em entrevista concedida hoje ao jornalista Glauco Faria, na Rádio Brasil Atual, a diretora de junta do Diese, Patrícia Pellatieri, explicou a importância de manter os valores atuais. Acompanhe. Acho que é importante a gente destacar alguns elementos aqui. Vamos lembrar que o auxílio emergencial de R$ 600 foi uma conquista da sociedade, encabeçada aí pelas centrais sindicais e pelos movimentos populares, porque o governo, à época lá, em abril, indicava R$ 200, três parcelas de R$ 200. Então, é uma conquista da sociedade e que a sociedade tem que se apoderar dessa conquista. Então, é importante a gente destacar isso. A partir do levantamento da PNAD-COVID, que é um esforço do IBGE para não perder todas as estatísticas, conseguir medir algumas coisas, vários estudos estão sendo feitos mostrando a importância do auxílio emergencial, não só aí para a sobrevivência de milhões de pessoas, mas também para a própria economia. Então, vamos lá. Eu vou citar alguns números aqui que são de diversos estudos que estão aí disponíveis nos jornais, enfim. É só olhar. Mais de 4 milhões de lares, nós estamos falando aí de mais de 15 milhões de pessoas sobreviveram exclusivamente do auxílio emergencial. Ou seja, não tinha nenhuma outra fonte de renda. Esse auxílio emergencial de R$ 600,00 evitou que mais de 23 milhões de brasileiros e brasileiras entrassem aí para a linha da pobreza, caíssem para a linha da pobreza. Sustentou 2,5% do PIB, o que significa um impacto muito significativo na economia como um todo, porque isso significa manter outras pessoas que dependem do consumo das famílias para sobreviver. Então, imagine que o PIB vai ter uma queda significativa, mas seria muito pior sem o efeito do auxílio emergencial. Na média nacional do rendimento médio de todas as fontes de renda, tem estudo que mostra que com o auxílio emergencial, esse valor médio de rendimento ficou 1% acima do valor do rendimento habitual, se não tivesse o auxílio emergencial. Isso significa que esse valor, ele está muito próximo do mínimo mínimo. Reduzir isso significa jogar milhões de pessoas na pobreza, e aí quando nós estamos falando da pobreza, nós estamos falando de fome. Lembrando aí que a cesta básica medida pelo DIESE em agosto, ela está próxima de 540 reais. Então, quando você fala de um auxílio de menos de 600 reais, você está condenando milhões de brasileiros e brasileiras a passar fome. É disso que se trata, né? Então, mais alguns elementos que são importantes quando vai se discutir a necessidade, que é possível manter esse valor até dezembro e pensar numa renda básica, universal para o ano que vem.